Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da sua semana, hoje é o dia de canonizar as suas teorias. Assim, tudo que vocês mandam aqui se torna canônico. A gente cria uma espécie de metaficção, inverte tudo que o autor tá escrevendo e daqui só sai coisa séria. Então, quer mandar suas perguntinhas pra aparecer aqui no vídeo? É bem simples, os links estão aqui na descrição, é só entrar aí, deixar sua perguntinha e vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. João David Tavares, uma teoria sobre a origem das frutas. Talvez o Joy Boy do passado do século perdido tenha sido o primeiro usuário da voz de todas as coisas. E naquela época, ele tenha escutado as vozes e os desejos das pessoas do reino antigo e com base nisso, ele criou as frutas. Ou seja, as frutas não teriam surgido apenas pelo desejo e sim criadas por alguém que tenha escutado os desejos delas. Pra mim faz muito sentido. João David, acho muito legal a sua teoria da origem das frutas. Só que tem um pequeno problema. Como é que surgiu a voz de todas as coisas? Foi do nada assim? Um dia ele acordou. Hoje eu tô escutando a voz de todo mundo. Então tem que ver como é que surgiu esse poder da voz de todas as coisas, que eu acho que sim, vai ter uma explicação. Não é uma coisa apenas jogada pelo autor, afinal não é apenas os D's tem esse poder, como também o Mobalosuke e Tribo dos Três Olhos. Eu acho que é uma espécie de iluminação realmente ligada às divindades, tá bom? Já gosto de falar pra vocês que as famílias de Wano tem alguma coisa relacionada com as famílias de originais. Então assim, é legal, talvez realmente Joy Boy, Nika, Deus do Sol tenha concedido esses desejos em tornar tudo isso em frutas. Porque o poder de Nika é o poder da imaginação. Tudo que imagina se torna possível e seria interessante com a voz de todas as coisas escutar tudo. Inclusive eu acho que a voz de todas as coisas vai ser utilizada no final da série pelo Luffy pra ele avisar o mundo sobre o amanhecer. Porque eu gosto de sempre lembrar vocês, lembra dessa trinca aqui. A Shirahoshi, Poseidon, ela consegue conversar com os Reis do Mar, por isso o Mar Mancestral. Aí você tem o Mobalosuke que é o único que conseguiu falar com os Unisha, o Luffy não conseguiu, só escutar. Olha que coisa curiosa. Só que o Luffy pode ter o poder de falar com quem? Com os humanos. E por que eu estou dizendo isso? Porque já vimos ele fazendo lá com a tripulação do Lau quando ele caiu no fundo do mar. Olha que coisa maravilhosa. Então cada um dos três pode ter uma espécie de voz de todas as coisas única voltada pra cada tipo de ambiente. Um pro mar, um pros animais terrestres e outro para os humanos e todas as outras raças. Tá bom? E eu budei totalmente o assunto pra falar de voz de todas as coisas. Mas só a teoria é muito legal, tá bom? Bruno TVFF. Durante o filme Red, o Shanks utiliza a haki em sua espada e a mesma entra em combustão. Será que é uma habilidade do haki? Ter maestria o suficiente pra utilizar um elemento? Pode ter uma combinação de elementos com haki? É interessante isso, né? Tem mais alguns poderes que são, entre aspas, inexplicáveis do mundo de One Piece, como o Red Hawk. As chamas do Luffy. Que você pode colocar que é atrito do ar. Beleza, mas como é que ele usou isso aí embaixo da água? Como é que ele acendeu um isqueirão embaixo da água lá com o Red Hawk? Então pode ter uma combinação surgindo, porque tem outros personagens, tem os minks, né? Você tem essa coisa dos elementos. O Brook com aquele gelo do submundo. É licença poética do autor de colocar esses elementos sem uma explicação, tá? Mas pode acabar que ele conecte algumas coisas. Shanks em específico. Bom, One Piece Film Red, galera, lembrem, foi feito pra ter um impacto visual muito bom. Eu acho que talvez o Oda tenha falado assim, ó, coloca o haki do Shanks na espada e acabou dando essa impressão que aquilo era chamas, fogo. Na minha humilde opinião, aquilo era puro haki. Como se fosse um revestimento do haki do rei do Shanks na sua espada. Porque não vimos nenhum tipo de queimadura sendo causado por essa espada, tá? Então eu acho que é somente um haki ultra mega condensado. Esse é o poder do Shanks. Mas se o Oda adicionasse a possibilidade de algum controle elemental com o haki, seria legal. Temos alguns pontos já aparecendo na trama. Quer dizer, mais ou menos, né, na novel do Ace, inclusive, quando ele vai visitar o próprio Shanks naquela ilha nevada. Quando ele chega naquela ilha, por conta da mescla da sua fruta mera mera com o seu haki do rei, simplesmente para de nevar. Então tem essa combinação da fruta com o haki. Agora um elemento criado do nada, tá na licença poética. Tá em aberto. O Oda pode adicionar essas coisas com toda certeza. Temos que lembrar só que, né, a série já tá no finalzinho. Eu acho que seria muito mais legal o Oda adicionar combinações de haki, das tonalidades. Sabe, o Oda fez com o revestimento do rei aqui, mesclando com o armamento. Do que adicionar elementos. Porque aí as coisas podem acabar sendo um pouquinho de controle quanto ao haki. Porque o haki já foi falado que é o poder supremo da série de One Piece. Sua vontade e tudo mais. Aí o Oda começa a adicionar mais coisas. As frutas se tornam obsoletas. Não é verdade? Bruno Ferreira, você acha que vai aparecer frutas do estilo katakuri, paramécia especial? Ou até mesmo loguias especiais? Ou acha que o Oda catalogou a fruta do katakuri para evitar um furo de roteiro? Bruno, eu acho que foi para evitar um furo de roteiro. Afinal o próprio autor tinha dito que esta fruta era uma loguiia. Depois ele corrigiu. E acabou criando essa espécie de classe de paramécia especial. Que surgiu do nada. Então, ou seja, ele não tinha nada programado. Foi para fechar, tapar esse buraco. Lembrando que loguias são elementos presentes na natureza. E como o katakuri tinha aquela coisa que beirava a inatingibilidade. Quase uma intangibilidade por conta do mochi. Achávamos, quando surgiu. Nossa, parece uma loguiia. Está estranha essa fruta. Como é que uma paramécia faz isso? O Luffy não consegue nem chegar perto. E é uma fruta parecida. Elisticidade e tudo. O Oda colocou como loguiia. Mas, opa, espera aí. É só elemento da natureza. E o mochi é um bolinho. Então ele foi lá e corrigiu. Colocou o paramécia especial. Quem ele pode colocar agora como uma paramécia especial nesse ponto? O único que eu vejo que se encaixa é o Karazu. Aquela fruta dele que faz, né? Bom de corvo. Pode ser a fruta da paramécia especial da pena. É, uma pena pode ser uma fruta. Por que não? Acho que é uma zoa mítica do corvo, né? Porque o corvo tem todo esse misticismo no Japão. Mas o Karazu, eu sempre tive esse quezinho, esse pé atrás que o Oda pode acabar surpreendendo. E não colocando como uma zoa mítica. Colocando como uma paramécia especial. Matheus Tessaro. Será que em Samar como o deus da terra pode estar ligado com a geografia estranha do Muro de One Piece? Algo que eu achei interessante seria se ele ou ela possuísse uma fruta do deus da terra e sentasse no trono vazio governando o planeta terra. Muito legal, né? Com a revelação do nome do Jay Garcia e Saturno, muitas teorias surgiram. Convenhamos. Já nomeamos todo o Gorosei com nomes de planeta. Aí chega, não tem ninguém, né? Com nome de... Mas pode anotar que vai aparecer aí o São Fredo Mercury. É, o Fred Mercury vai aparecer. Porque o Jay Garcia é guitarrista. Então tem que aparecer o Fred Mercury. Mas lembrando que são teorias. De repente, o Oda nem vai nomear nenhum outro dos Goroseis com nome de planeta. Estamos indo longe demais. Mas eu tô contigo, né? Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai manter essas linhas de assino. E Insama poderia ser Gaia. Adoro essa linha. Trouxe pra vocês de primeira mão aí no vídeo de review o nome original de Insama. Agora, é... Deus da Terra. É legal esse ponto, né? A geografia do Muro de One Piece. Muito simétrica. Eu acho que tem algo estranho com o mundo. Tá? Então vai ter uma reconfiguração no final dela. O castelo de Mary Dweiser, chamado Castelo de Pangea. Foi perguntado ao Oda uma vez em um SBS sobre o nome de Pangea do castelo. Se tinha algo a ver com aquele continente único do nosso mundo. Porque antes do nosso mundo era um continente só chamado Pangea, se você não sabe. Depois houve essas rupturas e cada continente acabou surgindo. Então Pangea é o nome desse continente primordial que era uma peça só. Foi perguntado ao Oda e como sempre ele esquivou. E quando ele esquiva de alguma pergunta assim, você sabe que tem algo atrás. Então o One Piece, o tesouro, o final da série pode ser uma reconfiguração do mundo. Criando o Pangea, esse continente único, juntando todas as ilhas, desfazendo a Red Line. O que seria interessante e combina com a temática e com todas as dicas já deixadas pelo autor. Então vejam como o mundo é simétrico. Você tem a Red Line, a Grand Line, os quatro Blues. É muito estranho o mundo de One Piece. É impossível ser natural daquela forma. Cada ilha tem o seu próprio magnetismo, o seu próprio clima. Tem algo errado, não é verdade? Então o Insama pode ter algo a ver com isso? Pode ter. Mas sabe quem também pode ter algo a ver com isso? Joy Boy. Se ele escondeu a última ilha, Loftail, para Insama não destruir com aquela arma dele. Porque é só ele riscar no mapa e a arma dispara. Ele precisava esconder a ilha de uma forma que ninguém encontrasse. Talvez ele tenha reconfigurado o mundo inteiro para evitar que Insama chegasse na última ilha. Então cai para esses dois lados. Por que Insama moldaria o mundo dessa forma? Para ter o controle, para manter o status quo. A Red Line divide, a Grand Line só entra quem é maluco. Então eles teriam o controle, eles conseguem manter uma certa ordem aqui. E indo para o outro lado, por que Joy Boy faria para evitar que Insama, o Gaia, Deus da Terra, Mãe Natureza, conseguisse alcançar Loftail e destruísse o que quer que estivesse lá, como tesouro One Piece. Beleza? Vamos lá, vou expor aqui do nosso amigo A. Sim, o nome dele é só A. Sobre o despertar de Marco a Fênix. Sabemos que a Fênix é uma árvore imortal. Os zonas despertas têm uma regeneração alta. Agora imagina uma fruta que já é forte por ter regeneração na sua forma desperta. Seria então a imortalidade do Marco, uma regeneração quase infinita. Ou ainda, as zonas míticas poderiam dar poderes novos aos seus usuários, além do que já foi mostrado com Luffy, tendo um poder de transformar o ambiente em borracha. No caso do Marco, seria controlar chamas azuis e coisas relacionadas à classe Logia, dando ao Marco o poder de reviver. Muito interessante, né? O Marco, ele também tem essa parte mais voltada para a Paramécia. A fruta dele é muito estranha, parece uma combinação de Logia com Paramécia, com Zoan. Apesar dele não ter a intangibilidade das Logias, ou inatingibilidade, vamos chamar assim, né? Porque ele acaba recebendo os danos e ele só se regenera. Então ele está mais voltado para uma Paramécia, muito mais parecida com o Luffy. E o despertar dele seria algo nesses tons. Porém, meus amigos, já trouxe essa teoria aqui para vocês, algo muito romantizado, muito bonito, que seria muito legal o Oda fazer. Poderia ter feito em um ano. Não fez. O Marco, por ter a fruta da Fênix, ser o único usuário dessa fruta. Porque ele é imortal. E ah, como funciona isso? A fruta dele não renasce. Quando o Marco morre, ele volta a ser um bebê. A fruta continua com ele. Imagina só, chegando num momento desse, em que o narrador diz, esse é Marco a Fênix, o único usuário da fruta da Fênix há mais de mil anos. Olha que coisa fantástica que seria, né? Então o Marco, ele vai, luta, ele morre em batalha, renasce como um bebezinho e vive sua vida novamente. E a fruta da Fênix nunca renasce. Até explica porque o Barba Negra não roubou essa fruta dele aí quando derrotou o Marco. Porque ele não conseguia tirar. Seria uma coisa muito legal, muito romantizada. E um despertar pra lá de perfeito pra essa fruta. Não é verdade? JV81. Você não acha que o Zoro ficou muito desumanizado pós Timeskip? As mitadas dele são legais e muito hypadas. Mas sinto falta de momentos como o dele tomando a dor do Luffy. Ou ele chorando no baratie por conta de ter pedido uma luta. Atualmente a tripulação conta com uma rena, um homem-peixe e um esqueleto. E é notável que o Zoro seja o menos humano da tripulação. Qual sua opinião sobre isso? É legal o começo de One Piece porque o Zoro até ri. Tem muito disso. A fandom discute muito isso. O Zoro não sorri tanto após o Timeskip. Antes ele até dava umas gargalhadas altas. E acabou mudando isso com o tempo. Eu concordo com você. O Zoro sofreu isso. Mas tem um porquê. O Zoro próprio diz que quando ele voltasse no Timeskip, a partir de agora as coisas vão ficar sérias. Ele vai dar tudo de si. Então no momento que eles estão da trama, a história tem evoluído para mais seriedade. Olhem o Luffy no país de Wano. Foi a maior evolução de caráter de personagem que qualquer um teve na série de One Piece. Olhem para ele vendo as pessoas comendo restos, ficando com raiva. Então a série se tornou mais séria. Não somente o Zoro. Pós-Timeskip as coisas começaram a se desenvolver em um ritmo muito diferente do que era no início de One Piece. O começo de One Piece eu gosto de chamar de uma versão de Dragon Ball do Goku pequenininho. Aquela coisa bem descompromissada. Que você dá risada. Que você acha bobo. Que você acha divertido. Só que o Odo realmente veio construindo o seu mundo para isso. Para entregar para vocês a seriedade. As mensagens que o One Piece tenta passar. Entendeu? Então sim, a tripulação ficou mais séria. E isso também tem a ver com o tanto de personagens que o Oda tem que lidar. Beleza? Mas vai para esse caminho aí. Que o mundo e a história está mais séria. E não somente um personagem. Nathan Santana. Recentemente o Oda canonizou a trama de clonagem através da Sturcer. Temos suspeitas quanto aos outros clones. Como o Evil e até mesmo o Ryuma Zero. Mas e se essa trama for ainda maior em mover em Samar ou Esmama para os mais íntimos? Sabemos que o tesouro de Mario 2 apodrece rápido. Me peguei imaginando ser In. Não é um ser imortal. Mas ser alguém que vem sendo clonado há séculos. E esse corpo original é aquele que está nas câmaras frias. Vegapunk revelou que as várias de suas tecnologias são reutilizadas do que ele descobriu do século perdido. Então talvez nessa época a clonagem já era estudada. Ou até mesmo possível. Natan, excelente pergunta. Em Samar poderia estar sendo clonado por esses longos 800 anos? Acho muito difícil. Afinal, ô Vegapunk. Essa era aqui é onde tivemos as descobertas científicas do Dr. Vegapunk. Já havia cientistas. Tiveram aqueles que acharam o robô gigante. Mas que não conseguiram replicar nada. E tudo veio com Vegapunk estudando a tecnologia do reino antigo. Descobrindo sobre o fator linhagem e tudo mais. Talvez lá no reino antigo sim. Mas eu gosto de pensar que o reino antigo era altamente tecnológico. Mas voltado para essa coisa de ficção. De robôs, de máquinas. Inclusive o One Piece para muita gente. Para mim também agora. Acaba sendo uma espécie de reator que pode ativar algum núcleo. Ou gerar uma energia infinita. Energia que o Vegapunk tanto quer. Então não acho que o Issamar foi sendo clonado durante todo esse tempo. Por mais longevo que ele seja. Ou seja, teria que ser aí muitas clonagens ainda. Até chegar nesse ponto. E não tem cientistas catalogados em nenhum momento. Que tenham descoberto ou feito as descobertas do Vegapunk. Porque se já existisse isso. O Vegapunk estaria roubando a pesquisa de alguém. Não é verdade? E ele está descobrindo as coisas que foram apagadas do século perdido. Então eu acho que o Issamar é imortal. É alguém que sofreu a cirurgia perene. E é a melhor forma do Oda mostrar como a cirurgia perene funciona. Sem matar o Lau. Não é? Ele tem que mostrar esse poder. Só que para mostrar agora. O Lau tem que morrer. Aí a galera vai ficar brava. Matou o Lau um dos personagens favoritos. Então por que não mostrar no passado o século perdido? Quem sabe o próprio Joy Boy. Alguém muito próximo de Issamar. Dando sua vida para tornar esse personagem imortal. Valdomiro Neto já pensou na possibilidade de Issamar ter comido a verbo-verbo-nomi? Porque IN seria I AM no inglês. Aí ele teria o poder de incorporar qualquer coisa, qualquer poder, qualquer cargo. E seria algo extremamente... I AM. Depois de Ismama temos I AM. Lembrando galera que esses nomes são japoneses. E nem deve ser o nome dele. I MU é pronúncia em japonês. E o kanji utilizado para o nome desse demônio aí é de Buda. Sim, é o mesmo kanji de Buda utilizado para escrever o nome. I AM Ismamba. Certo? Pronto? Fechou? Perfeito. Mais um canon saindo aqui do vídeo para vocês. Júlio César Zomer. Nesses últimos capítulos muito foi falado sobre clones. Cópias. Essas coisas. Teorias que agora todo mundo é clone de alguém. Zori, o clone do Hume. Barba Negra, clone do Zubek. O Evil, clone do Barba Branca. Eu tenho medo do Oda realmente seguir por esse caminho. Mesmo achando que desses que se tem, o único que ainda faça sentido é o Evil sendo um clone defeituoso. Ainda mais sabendo que a Stussy realmente é um clone da Miss Bakkin. Será que veremos muitos desses clones sendo explorados? Júlio, o seu medo é real? É o meu medo também? Não gosto dessa coisa de clonagem sendo adicionada de uma forma descontrolada. É como eu já expliquei para vocês. É como a viagem no tempo. O Oda já deu uma viagem no tempo muito legal. Só vai para o futuro. Cabou. Se ele meter viagem ao passado, ele vai estragar a série dele. É verdade. Podem anotar isso aí. Essa coisa de clones. Adicionar vários clones também. Eu acho que é mais legal pelas teorias. Para a gente se divertir. Ryuma Zero. Que o Zoro é um clone defeituoso porque o cabelo dele é verde. E com a fruta do Vamora Sul. O Evil, eu acho que ele é o único clone realmente. Um defeito. Talvez tenha sido gerado na própria barriga da Miss Bakkin. Mas foi um estudo que ela fez. Porque ela roubou as pesquisas dos MADs. Agora, o Barba Negra é um clone do Zibak. O Luffy é um clone do Roger. O Roger vai ser clonado. Os Almirantes vão ser clonados. Não. Eu confio bastante no Oda. Eu acho que ele flerta bastante com essas coisas bem perigosas. Mas ele já tem algumas referências de outras obras. Que acabaram perdendo a mão. Quando se adiciona esses tipos de coisas. Cito novamente aqui Naruto. Série fantástica. Uma das minhas favoritas. Mas quando você chega ali na guerra. O Edo tem C. Essa coisa de reviver todo mundo. É um conceito legal. É um conceito legal. Mas que tem seus diversos problemas. Que podemos ficar horas e horas discutindo. Se o Oda for para o lado da clonagem. É a mesma coisa. E como você disse. Até agora todo mundo é clone de todo mundo. Tem clone para tudo quanto é lado. Eu acho que no final vai ser somente o Evil. O Oda não vai trabalhar muito isso. Até porque ele tem o conceito da vontade herdada. Um conceito muito legal de destino invisível. Essas cordas mágicas que as pessoas herdam. Então não tem sentido ter viagem no tempo. Ter clonagem. É uma série de piratas. É uma série que explora essa coisa da vontade do personagem. De superação. Acho que vai ficar por aí. Tá bom? Eu acho que vai ficar bem legal. Ele sabe lidar muito bem com essas coisas. Mas é a história dele. Se ele decidir para esse caminho. Fica complicado. Vai ter... O Luffy é o clone do Roger? Nova agora. Porque antes era o... O Luffy é filho do Roger. Só passou uns 6 anos ali. Depois da morte do Roger. Para o Luffy nascer. Aí tinha a teoria do Luffy. Do Luffy ser nascer de 6 anos depois. Que o Roger morreu. Não sei como. Ginástica mental danada. Agora o Luffy é um clone do Roger? Não é galera. Não vai ser um clone do Roger. De forma alguma. Nem se parece com ele. Nem nada. Não é? Então acho que vai para um caminho de vontade herdada. Clones vão ficar apenas nas teorias. Que aí sim são divertidas. E é isso. Bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Mandem suas perguntas para serem canonizadas aqui. Aqui não tem teoria não. Aqui só tem coisa confirmada. Então deixa aí nos links. Só perguntinha. E se você gostou desse vídeo. Também deixa o like. Tá bom? Até a próxima meus amigos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Tchau.